E aí Oi que nome é o senhor, tô agora na área 5 e 40 da manhã, isso da plataforma hoje com GP, tá aí só no Mac E aí pai, você não dormiu não? Dormi, dormi sim. Dormi onde? Dormi na cama do gnomo, ele é doido mano, ele falou que ele dormiu no colchão aí Mas e, tá vendo o site, pai? Tamo, começando aí, ó, 5 e 42 da manhã, ó Já tá indo na nativa Vamos começar aí já Pra não deixar a pessoa aí na mão, né mano? Seguinte mano, é, você não quer fazer um site, a galera tava comentando né, que, galera não, pessoas de informática Fazer um site específico não é melhor do que ter uma plataforma? Depende, depende, depende do que que tá faltando, né? Sei lá, agilidade pra compra Mas é uma coisa tão simples mano Ó Só comprar Só o cara preencher e já comprou Que frescura assim, tá vendo o Primo Rico aí? Tô mano, 40 minutos Eu gravei um vídeo fudido com o Primo Rico de 40 minutos de vídeo e eu perdi esse vídeo, velho, tô tristão E aí mano, acordado já? Vai pro carro? Vai pro carro, né? Caraca Deu meu na loja mesmo? Ah, eu ia entrar por nada não, pai Olha os caras aí, galera Mano, eu vou conversar com o Les, velho Capitão América aqui tá meio, tá meio branco, velho Pra tomar sol, mano, comer Ative aqui, mano Tá aqui Aqui, mano Tentinha Tentinha onde, velho, tava de coberta aí Caraca Que? Ah Na casa aqui, né, velho Não Não, que difícil É no chão Olha, ó Os caras dormem no chão velho Dormem com o pé sujo, né, assim, ó Só o pé dozinho no lado, velho E aí, JP, demos um rolêzinho hoje. Hoje você foi meu aluno, né, pai? Estudou a plataforma. Estudei a plataforma e o parceiro aí, ó, quando a gente saiu daqui, ele tava limpando a cozinha, parceiro. A cozinha tá limpinha, da hora, legal. É, vamos ver. Ó, o que aconteceu? Eu saí o mesmo, você não tava ajudando o mesmo? Tava, e ele quis parar. Parou pra quê? Não. Não, galera, depois ele reclama que toma hate, né, amor? Tem que ser cobrado, né? Regras são feitas pra... É porque o seguinte, ontem era o dia dele, domingo. Aqui, ó. E tipo, quando é de outras pessoas, ele fica cobrando. Então, cobra bonito, né? Cobra bonito. Então é o seguinte, mano. Olha a porquice que ele deixou aqui, ó. Olha isso. E como forma de... De repudiar, pai, a cozinha dele essa semana. Toda. A segunda até o próximo dia dele. Fechado. Fechado? Fechado. Se ele não cumprir essa regra, simples regrinha de limpar a cozinha, fora mesmo, né, pai? Fora mesmo, né, pai? É, fora mesmo. Pra aprender um pouco, cara. Porque realmente, galera, eu não sou a pessoa mais comprometida com algumas coisas na vida, mas... Aqui é a função dele, cara. Essa porra... Hoje era a função dele. Olha isso, velho. Olha isso. Olha isso. Essa aqui tem que ser lavada na hora, brother. Agora você acha, mano? Eu tenho que parar meu trabalho. Não, não existe, pai. Tenho que parar tudo que eu tô fazendo pra comprar, velho. Bujão de gás, pai. Essa do bujão, cara. Tu é doido, não existe. A outra vez teve que acordar a galera aqui. Acordei todo mundo. Bora, 10 reais de cada. Aí comprei o gás. Tu é doido. E o Sérgio, cheguei? Oi. E o Riz no Lipo? O que que deu ali? Cara, pelo resto ele não me impor nada, né? Porque quando chega o dia, mano, tem que... Só fazer o que tem que ser feito, a gente sempre faz aí. E aí, sem desculpa, né? Ô, Nário, você vai ficar a semana aí? Pô. Você fica olhando, mano. Você chegou meio... Qualquer coisa, passa o serol, ó. Passa o serol, pai. Já faz um vídeo lá. Por que não conseguiu lavar uma cozinha, pai. Eu tô errado, pai? Não, tá não. Tô errado? É não, cara. Eu tô errado? A sua casa não é assim, bagunçado? Meu Deus, me deu mal uma casa, mano. E aí, pai? Tem que cobrar, né? De algum jeito. Eu sei, mano. Eu sei que não é bom, né? O cara fazer as coisas. Tipo, tá muito bagunçado, mano. Mas é só fazer, pô. Já pedei também nesse nível aqui pra pior bagunçado. Tudo em panelas suas, mas... Isso aí era pra... Isso aí era de 2019, 2020. Não podia estar mais, não, pô. Já é outro sistema, já. Já sabia do sistema. Ah, não. Ela vai ter que limpar a semana inteira. Semana inteira, pai. Olha, olha. Gustavo vai limpar hoje? A regrinha aí, hein? Semana inteira a cozinha dele. E se reclamar, Moura? Aí, mano. Vamos dar mais uma volta. Se ele resmungar, olhar torto. Vamos dar mais uma volta. Você filmou aí essas... Seguinte, Moura. Você vai iniciar um vídeo pro seu canal. Dando o recado pra ele. Daquele jeito no corte. Tranquilo? Tranquilo. Então, essa missão aí, o Ossério grava. Se você que não acompanha o canal do Moura, se inscreva lá. O canal do Moura tá lá, como que é? É, Adriano Moura. Adriano Moura, é só botar lá. E você que não conhece o GP, coloca aí MCGP no Spotify. Segue lá também no canal. Segue lá também no canal, MCGP. Instagram, MC... É, GPOficial, é isso? É, MCGP. Ah, isso aí, pai. Conhece o MCGP? Pra lá. Você curte funk? Curto, pai. Voltei. Pra de pé? Olha lá, pai. Eu sou muito ruim de memória. Mas é... Essa daí não tem como me conhecer, não. Olha lá, homem. Vai produzir com nós aí, com o DN, pai. Vai lançar um clipe pro nosso canal, velho. Vai ver uma brava, uma de motoca. Foguetão. Guardou a moto, José? Tartaruga lá. Entendeu? Pedir, tá pedido feito. Trabalhando pra caralho lá no site. Trabalhando pra caralho lá no site. É o seguinte, rapaziada. Tartaruga, ele tem uma porcentagem no site, né? A gente brincou lá na moto, que ele queria ser sócio, mas ele já é sócio, né, pai? E a gente fez a brincadeira aí, porque eu queria comprar a moto dele. O pai dele lá. Mas ele tem uma porcentagem no meu site aí. E até... Final do ano eu quero ter outra marca de roupa. Provavelmente ele vai estar junto também. Então, aplausos aí pro Tartaruga, né, pai? É isso aí, né? Seis horas já tá de pé com o dano do site? É, Muralha também é motivação, né, não, Muralha? Muralha chamou pro cardio aí também e vamos lá. Muito pedido, saindo? Ah, saiu bastante, né? Acumula final de semana, é foda. Qual item que mais tá saindo no site aí? Deixa eu dar uma olhada. A gente vai ouvir, fazendo a vontade de trabalhar. Tá aí no PC, fazendo o meme. Lembrando, rapaziada, usa lá meu cupom Ceará pra não ganhar esses dois mil reais. Não, na realidade, hoje eu vou fazer o vídeo específico aí. Tá valendo dois mil reais, velho. Eu vou fazer um vídeo específico, acompanha o canal. Vamos sentar junto aí. Tem um... Você morreu, velho. Você não deu minha nota? Dormi, pô. Seis horas de pé já? Dormi, na verdade, cheguei, né? Dormi, é poder, beijo de novo. É isso, galera. Fideliza, vídeo novo. É nóis. Ah, mano, não foi não, mano. Não tem coisa muito não, mano? Não, o café acabou. Não, mas dentro do meu ali, eu comprei no aeroporto. Não tem café não, pô. Eu já sabia que ia passar ruim. E que vende café no aeroporto? Vendo, pô. Vinte e quanto? Vinte e cinco. O quilo? Não, pô, um potinho assim. Que bicho marido. É isso, galera. Vai pra casa agora? Você vai produzir com o DJ hoje, alguma coisinha à tarde? Não, pra casa descansar, mas tá bom pro estúdio. Pode mandar o AXE pro DNI chamar lá? Pode mandar. Vai dar atenção pra ele? Lógico. Tá isso, galera. Tamo junto. Também vou descansar. E meus horários é assim, ó. A hora que eu tô chegando em casa, né? A gente foi lá com o Jerry. Jerry Smith. Parceiro, pai. Jerry Smith, né? Gente boa, pai. Com nós lá. Tratou nós bem. Jerry Smith. Monstro. Elogiu o seu trabalho. Admiro o trabalho dele pra caraca. Monstrão. Monstrão, né? Não postamos nada. Não gravei nada pro canal. Porque ele tá na vibe dele. Tá curtindo a vibe dele, né? Ele tá separado da mulher. E ele falou, tô, Goro, brota aí com nós. Tô precisando de você. Ele é meu amigo pessoal. De anos já. Anos não. De um, dois anos aí. E ele me considera muito e eu considero ele muito. Também a gente é amigo pessoal acima de trabalho. Acima de dinheiro, de fama, de like. É igual GP, pai. Não é não, pai? Nós é um. Olha lá, pai. É o último Mac da minha vida é hoje, velho. Não, quer dizer, eu tenho que meter esse shape no carnaval, pai. Se eu pegar, se eu pegar no próximo Mac... Pode, pode postar. Pode cobrar, né? Então é isso, galera. Então é o janto último da minha vida. Agora começa a dieta. Tô no projeto 30 de as no shape aí com o tiozão, o Cariani. Você viu o Cariani brotou aí, né? Eu vi, cara. Qual é a chance do Thiago Sérgio gravar com o Cariani, pai? Tem chance? Eu já tinha falado pra ele. O Cariani tá lá, né? E ele? Ele ficou naquela. Mas tá aqui, cara. Tá aqui já? Já aproveita pra onde? Eu tenho certeza que ele grava. Então. Eu sei até o que ele vai... Eu não desacredito mais. Mas ele grava sim. Ele grava. Thiago Sérgio, pra gente boa? Muito, mano. É tipo, passa muito conhecimento pra gente. É muito bom ter um cara, né? Do bodybuilding. Conhecido do bodybuilding. Passando conselhos pra gente, cara. Eu gostei muito, viu? Thiago Sérgio, pra gente boa? Gente esquina, cara. Nem imaginava que ele era assim. Cara, gente boa. Cara, gente boa. Gente que faz a imagem de uma pessoa. E a crítica do Sérgio. O que você não faz, né? Pensamento. E o Thiago Sérgio, pra gente boa? Gente boa, velho. Tipo, os outros falarem bem diferente, velho. Trocou o Thiago Sérgio, pai? Mano, eu conversei um pouco com ele. Mas ele é tranquilão. A gente boa mesmo. Umidade total. Não se cumprimentou numa boa. Sabia que a... A nossa casa aqui não fecha a porta pra ninguém, né, pai? Pode vir todo mundo, né? Pelo contrário. Só abre, é verdade. A galera que fecha a porta. Uma própria pra galera. Um abraço. Um pedido de desculpa e um obrigado. Tá, abriu a porta. Verdade. Mas são poucos pra fazer isso, cara. São poucos, pai. São poucos. Por isso até, como eu falei, o Velho do Sul tá aqui de volta, cara. Tá lá. Então você tem que saber entrar e sair, né, cara? Qualquer lugar. Deu não, brother? Qualquer lugar você tem que saber entrar e sair. Sempre com o pé no chão, humildade. Eita, sei lá. É isso, galera. Fideliza. Acho que vai dar até um videozinho aí, às 5 horas da manhã. Já vou postar vídeo agora, pai. Togura tá trabalhando ou não tá? Trabalha enquanto eles dormem. Tá lá, pai. É nóis. Vai fazer cardio com os caras aí? Não faço cardio com os caras aí, senão já era. Que conversa é essa, puxa? Não, eu posso fazer cardio com os caras aí. O que você acha, mano? O caras aí eu faço ali, já faço. É, né? É tipo... O objetivo dele não é específico agora, né? Porque ele tá ganhando peso. E o outro sem saber. Deixa os caras aí pra galera do veneno, né? É. Mas acho que ali tá faltando uns produtos dos caras aí. Faltando uma adulteração lá no motor. Não tá? Gasolina V-Power. Vai adulterar o motor não, pai? Por enquanto não. Por enquanto não? Por enquanto. Seu pai em bar, seu pai? Não, mais por mim. Você tem quantos anos? 21. Novo, pai. É novo. Você não tava três por aí. Namora? Já pegou alguma mulher na vida? Já, ué. Tem que perguntar, pai. Calma. Tem que perguntar, não, amor. Eu perguntei na moral. Tá gostando aí de São Paulo? A Casa do Marombe? Diferente. Curtiu? Curtiu. Vai voltar mais vezes se tiver oportunidade? Quem sabe. Porra, a porta tá aberta aí. É, cara. E é nóis. Tá, tá louco. Tá, tá louco. Tá louco. Bora. Nosso site funciona, galera. Nosso site tá funcionando. Tá vendendo bem. Vamos vender bem esse mês? Record de venda? Vamos, vamos. Vamos pra cima. Cupom oportunidade, galera. Eu criei um cupom oportunidade. Aonde você... Você fez o cupom do Muralha, pai? Fiz, pô. Muralha é tudo mais justo. Eu falei pra ele que eu... A minha grana é pra dar postiola, né? Tem isso? É. Essa senhora vai ficar rica, hein? Não, é pra eles. São meus brothers, né, cara? Os meninos. Ainda pro cinema hoje, pô. Já vai ele pro cinema. Inclusive, ó, vão ser duas pessoas aqui, tudo paga, viu? Duas? Duas. Cupom oportunidade e o Muralha vai fazer um vídeo específico aonde ele vai sortear uma pessoa do cupom dele, né? Que utiliza o cupom Muralha pra passar uma semana aqui. Tudo grátis, pai. Se o cara morar na China, eu vou ter que trazer o carro. É. Show de bola, cara. Aí, galera. Cupom Muralha também tudo minúsculo. Oportunidade tudo minúsculo. Muralha tudo minúsculo. É, Muralha. E... Vamos lá. É isso. Esse apelido pegou, né, pai? Ah, os caras vão mexer o saco no direct. O que foi, pai? Não, a vez que falou que não ia arrumar a cozinha, você chegou, ele começou a arrumar. Você saiu, olha como a cozinha tá. Caraca, pai. Conta-provas numa... Não, aí, aí, aí. Tá difícil, viu? E não me escutou, né? Não foi? Por isso que aquela hora ele ficou boladão quando eu fiz um burinho. Por quê? Porque ele semei que era verdade, hein? Aí tu saiu fora e ele parou. Ele levou ele pra porra, né? Falou isso mesmo? Uhum. Porra, rapaz. É fora mesmo, mas é a missão dele, cara. Tudo aqui, eu não sou um deus, mas eu vou dar uma lição. Horário, a hora que ele acordar com aquela cara ali. Você já põe na cara dele. Seguinte. Pum, pum, já põe o gancho pro seu cupom. Hoje eu vou até aumentar a dose do Black Bay, vai ser três. Aquilo, você ensina ele a fazer o cupom horário, que vai dar oportunidade de uma pessoa passar uma semana aqui, tudo pago. Será o filho do Morário. Da onde o Morário for, o cara vai. É o que eu fizer. O que fizer vai ser. Você também não vai vir aqui dormir, não, pai. Não, não. Não, lá tá, pai. É na íntegra. Dois treinos, uma hora por dia. Já vai entrar naquela vitamina, né? Ah, ó. Aí, galera. Assim, também estudou plataforma hoje. É. Curtiu? Gostei. Gostou do Gerard também? Gostei. Tranquilo, humilde? Aham. Ele gostou. Ele gostou de você, viu? Ele falou pra mim. Você percebeu? Olha que eu percebi. Percebeu, pai, alguma coisa estranha? Percebeu. Percebeu. Sagaz. Alguma coisa. Ele tava de boa. Tava de boa. Todo mundo tava de boa, né? A oportunidade não dá. Olha aí. Qual foi, JP? Aham. Eu vou usar o WhatsApp. Já. Você tá moscando, pai. Trocaram o WhatsApp, pai. Assim, público, é foda. Você não viu, não é? Você trocar o WhatsApp? Ah, vi. Tá moscando, hein, pai. Ah, vocês querem ouvir, não? É uma boa, mano. Tô de olho na senhorita, né? A gente não procurou o WhatsApp, não. Tô de olho na senhorita, não. A gente não procurou o WhatsApp. É isso. Sai foda. Galera, acordei agora. A hora que eu acordo é três horas da tarde. Mas eu fui domingo tarde também, velho. Foda. Onde eu fui com o Jerry Smith. Tava com o Jerry Smith, um parceiro nosso. Oi? GP também. Vou produzir uma música com o GP. Mais GP? Não. Quem quer? Voltei. Ah, isso tá estourando, hein, velho? Vai gravar com ele? Vai gravar com o Dane. Tava fazendo a ponte. E um pré-treino, pai. Esse eu não tomo, não. Por quê? Porque a última vez que eu tomei, velho, eu tomei, acho que era, tipo, são as dez horas da noite. Não dormi. Fui dormir seis horas da manhã. Mas não dormi mesmo. Não dormi. Esse eu não dormi. Tá bom, vou fazer um. Você não quer, é certeza? Não, mas esse aí, não. Tá bom. O outro eu não li a formulação dele, não, né? O que que tem ali? Você quer que eu fale? Você quer que eu fale? Isso aí mata, velho. É, não pode falar. Isso aí mata. Pode falar, não. Deixa eu fazer um pré-treino pra ele. Correu do meu pré-treino, eu meti cinco cápsulas dessas. Como assim? Pra dentro, cinco cápsulas. Não, aqui é só um pré-treino. Você tomou cinco daquele ali? É, pô. Meu dia começa agora. Ah, qual a chance, velho? Você tomou cinco daquele ali? Cinco. Nunca na sua vida, velho. Ah, porra, não. Você tomou... Eu duvido que você tomasse na frente aqui, ó. Não, já... Cinco desses que você morre, velho. Que morro, pai. Morre, não tem como. É impossível você não morrer, velho. Vai dar um ataque de coração. O coração é vacinado. É, e aí você? Tu dá um pra Bárbara, velho. Vai um? Vai tomar? Ué, se for que eu vou morrer, vai tomar. Vai não, vai não. Vai morrer não, vai tomar. Não pode tomar. Morrer, um não morre não. Dois morrem. Você vai tomar a dose máxima, mínima de dia em dia. Como eu, não sou. Mas ela vai gravar mais? Hã? Ela vai gravar mais? Vai, ué. Quer dizer isso? Não, melhor não. Melhor não. Vai tremer toda a gravação. Vai ficar toda... Na próxima, né? Aí mesmo. Quando você for treinado, velho. Fechou. Galera, estamos fazendo um treino de bíceps no canal do Lelis. Quando saiu o vídeo, cara? Semana. Semana, então acompanha lá, treinozão. O Lelis gosta de fazer... Tranquilo, primeira repetição. Estamos fazendo os treinos. Eu não curto mais fazer treino específico no meu canal, mas vai sair uma parte legal lá no nosso treino no canal do Lelis. Vitor Lelis, vamos aumentar, né? 14, 18. Grava aí, pai? Grava. Botei pra dieta hoje. Hoje? Tá bem, tá dando pra ver a fibra aqui no ombro. Eu tenho um mês pra ver teu cheio. Tá bem, mano? Tá seco, quase veio. Bora. Tá seco, tá seco, tá seco. Bora? Ó o ombro, velho. Corra. Se quiser aumentar mais do que isso aí, lá, o de baixo. Você acha? É, eu achei. Mas vamos manter o peso, pessoal. Vamos manter, fazer de boa. Galera, colei aqui na PlusArt, né? Vocês estão cansados de ver aí a empresa que faz meus envelopes. E... Eu vou envelopar a motinha elétrica, velho. Que cor que você... Estou quando envelopa tudo, né, mano? Essa moto tá aqui ainda, pai? Essa daqui eu vou terminar de fazer uns detalhes nela, tá vendo? Tem algumas coisas que estão vindo de fora pra gente aplicar. Ah, o cara aqui é enjoado, hein, mano? É enjoado, esse cara é enjoado. Top a moto, né? Quanto vale essa moto? Só com os troços. 70 pau, né, meu irmão? Caraca. E essa aqui vai fazer o quê? Nova? Chegou aí, né? Essa aqui vai estar finalizando já. Ela veio toda branca, o preço. E eu fiz todos esses detalhes vermelhos aí, né? O vermelho? É. Fechamos tudo ela. Caraca, velho. Agora eu vou fazer um detalhezinho branco aqui pra separar essa carenagem aqui. Fica legal também. E isso aqui vai envelopar da empresa? Isso. Isso daí vai mais corporativo, né? Finalizando também a frota que pegou pra fazer. Faz tudo aqui, na real, né? Faz tudo. Aqui vai fazer cor nova, lançamento. É com uma cor nargo grey. Tá saindo bastante hoje. Que cor que é essa? É um cinza? É um cinza, tipo... Cor de cimento, assim, mancha? Tá saindo bastante. Vai fazer esses dois carros aí. Completo? Completo. Top, irmão. E a CBR? CBR não é... A CBR é o mais red das nossas. Mais red. É nova, né? As novas. É a Vescan. 2019. Vai fazer o que nessa? Aqui eu já fiz também tranco. Fez pintura de roda. Trocou todos os emblemas dela pra fluorescente. E esses detalhes viram as faixinhas azuis aí nela. Você pinta roda também? Também. Isso é desenrolado, hein, velho? Aqui a gente faz a parceria lá com o nosso amigo lá, o Landinho lá, vai garar. Entendi. Top. A plaquinha, como que é? Chama, mano. Você que tem uma sred. É o seguinte, mano. A galera do meu canal tá querendo trocar a cor do Camaro, pai. O que você acha? A opinião sua, refazer os detalhezinhos ou trocar a cor do Camaro já? Quanto tempo de roda já tem? Bateu o quê? Uns dois meses já? Não, menos, né? Um mês. Um mês, né? Um mês. Acho que vamos ficar mais um pouco. A galera é muito exigente, né? Fica mais um pouquinho, né? Mais um pouco, né? Senão... Não, não. Vou dar mais um pouco, então. Mas a XJ... Pode até de pessoa já ir vendo a cor nova. Não, é o seguinte. Galera, vamos bater uma foto agora. E a cor... Três cores mais curtidas serão a cor do Camaro. Então vai lá no Instagram da Pusarte. Vamos tirar uma foto agora. O vídeo vai subir agora à tarde. Então a gente já vai... Vou tirar uma foto. As três cores mais votadas, a gente vai decidir aqui, mas já é as cores. Então você já vai saber que cor que é do Camaro. Fechou? Fechou. Então o Instagram da Pusarte é Pusarte Envelopamento, né? Tamo aqui com a rapaziada. E acho que é isso aí, pai. Que cor você acharia, na sua opinião? Uma cor bonita ou uma cor pra bugar? Cor que pra bugar ou rosa? E uma cor bonita? Uma cor bonita. Um Camaro, uma turquesa. O que que é turquesa? Será um Tiffany? Tá, aceitável. Uma cor bonita, pai. E uma cor pra bugar? Azul bebê, né? Azul bebê. Pra bugar ou pra... Ah, pra dar uma bugada? Puta, não sei, mano. Porque o rosa já buga tudo, né? É, o rosa é foda. Então deixa a opinião, Felaz. Vou bater uma foto. Vai lá no Instagram da Pusarte. Se você quiser fazer um trabalho no seu carro, na sua moto, no seu avião, no seu helicóptero, no seu... O que mais? Geladeira. Inclusive tem um trampo na geladeira lá, né, pai? Tá desenrolando pra nós, hein? Tá desenrolando pra impressão, já. Então é isso aí. Os caras aqui é foda, velho. É foda. Ô, e esse E.T. aqui, pai? É um homenagem pra você, esse daí. O cara curte o meu trabalho? Curte. É, não, pô. Eu acompanho até bem. É sério mesmo? Isso aí foi na época que nós fizemos a Hornet. A primeira cor da Hornet. E eu coloquei esse desivinho na frente, até o dia que você veio pegar. Ele curtiu, ele falou, faz um pra mim também, que eu vou jogar na minha. Caraca, velho. Olha lá, mano. A marca dos bruxos, mano. É tipo maçonaria, velho. A bruxaria tá em todo canto aqui, ó. Discreto, mano. Olha. Essa moto é linda, pai. Seguinte, galera. Casa Maromba, hypada, cheia de gente aí. Galera toda presente. Mas seguinte, mano. Eu vim falar um pouco do nosso monitoramento que a gente tem de câmeras aqui, né. Eu tenho monitoramento de câmeras desde setembro. Graças a Deus. Eu nunca precisei usar. Espero nunca precisar usar. Mas o sistema aqui é pesado, mano. É tudo online. Não tem cabo. É Wi-Fi. E tem uma pessoa aí que vai explicar pra vocês como é que funciona, né. Porque é muita coisa, velho. É ao vivo a parada. Dá pra pôr o aplicativo no celular, no computador. Explica aí, pai. Explica seu nome. Explica como que é a empresa. Então, galera. Eu sou o Samuel. Eu sou o responsável, diretor operacional da empresa. Eu fiz um full monitoramento. Nós fizemos uma parceria com o Toguro aí desde setembro já. Isso, do ano passado. Graças a Deus não precisou, né. Exatamente, não precisou. Mas assim, o nosso sistema é completamente tecnológico, né. A gente utiliza a inteligência artificial como nosso aliado. Então, hoje em dia a gente tem reconhecimento facial, placa de carro, leitura de placa de carro. Dependendo da rua, a câmera consegue fazer a captação da placa do carro e reconhecer se é um carro roubado, se é um carro legalizado. Então, tem toda essa segurança aí. Também tem o reconhecimento facial, onde faz o reconhecimento da pessoa. Por exemplo, alguém apertou a campainha da casa do Toguro. A câmera reconhece a face da pessoa e consegue dizer para ele se é algum amigo em comum, alguma pessoa desconhecida. Então, nós temos o monitoramento aí hoje dentro da casa e fora da casa. Segurança. Qualquer... Qualquer... Exatamente. Então, a gente está... Segurança, né, pai? Segurança, completamente. Então, a gente possui também um aplicativo próprio. O Toguro tem o login dele também, né. As pessoas de confiança dele da casa têm o login, onde conseguem ter acesso às imagens 24 horas por dia, durante sete dias por semana. Então, o armazenamento, ele fica em nuvem. É isso que eu achei, mas eu ia falar isso. O mais interessante, galera, desculpa, vou cortar. Que não tem HD. Então, os caras vêm aqui meter a arma na minha cabeça e eu quero HD das câmeras aí, pai. Você já rodou faz tempo. Já está online. É um clique. Ó, já está rolando BO. Já está online, pai. Não precisa... Não tem... Não dá para apagar HD, né. Igual os caras invadem casa. Exatamente. Não tem como, porque está tudo armazenado no sistema, né. Tudo em nuvem. E também o legal é que tem um botão de pânico, né. Dentro do nosso aplicativo, ele contém um botão de pânico. Onde, por exemplo, está todo mundo da casa dormindo e escuta algum barulho. Alguém invadindo a construção, alguma coisa, escuta algum barulho. Antes mesmo de acionar a polícia, pode pressionar esse botão de alerta durante 5 segundos dentro do nosso aplicativo. Onde é uma chamada de alerta é direcionada diretamente lá na empresa, né. Em todos os comunicados, por exemplo, o Toguri, as outras pessoas de confiança que estão no grupo, no aplicativo, já é alertado em 5 segundos. Então, a empresa entra em contato, abre a câmera, verifica o que está acontecendo no local e a própria empresa já liga direto para a polícia. Então, é algo bem rápido, bem eficiente mesmo. E vocês atendem o Brasil? Atendemos o Brasil. Então, eu também queria deixar o comunicado aí, o pessoal que tem interesse em fazer uma franquia. Também a gente está com um modelo expansivo aí durante o território brasileiro. Então, eu vou deixar aí o WhatsApp. Deixa aqui, não, eu vou botar aqui na tela, o arroba, site, todas as especificações. E estamos aí desde setembro, galera. Então, graças a Deus, eu não precisei, não vou precisar. E a Casa Maromba 2.0, pai, vai fazer um sistema lá também? Está top, vamos fazer lá também na tua casa, vamos fazer, vamos deixar 100% seguro. Quando você precisar viajar aí, está toda a casa. O nome da empresa é Vision Full, é isso mesmo? Exatamente. Galera, o que eu mais priorizei nisso foi a não precisar de HD, né? Porque o que mais acontece é o quê? Você é assaltado, o cara vai, tira o seu HD e você fica sem as filmagens. Aqui não, mas já está tudo em nuvem, tudo ao vivo, tudo... E a nuvem fica guardada até quantos dias? Então, tem planos de 24 horas até 365 dias. Então, aí vai, depende do cliente. Ah, eu quero fechar com um pacote de três dias. Eu só fico, é uma empresa, eu fico durante a semana e final de semana eu fico na casa. Se acontecer alguma coisa, final de semana, como eu faço? Então, tem de três dias. Alguma pessoa, uma empresa maior, que é de um mês, três meses. Então, nós temos o armazenamento até de um ano. Então, é isso, galera. Eu vou deixar os dados no Instagram, WhatsApp. Você se interessou, você quer fazer um trabalho na sua casa e não quer deixar HD. Top, trampo top. Dá uma olhadinha no Instagram deles, chama no WhatsApp, pergunta. Então, é isso, mano. Vamos lá, nosso estoquezinho cheio de segmento lá na construção. Tem câmeras aqui também. Não vou mostrar as câmeras de fora. Então, é isso. Tamo junto, valeu. Calor? Tá calor aí, pô? Tá demais, né? Ah, estamos reformando a laje também. Vai ser tudo reformado, então... E aí, Thiagão, tá curtindo a casa aí, pai? Tá bom, mano. Tem muita coisa pra produzir, tem muita coisa pra aumentar, mas estamos em teste ainda não, mano? É, pai. 2020 aí é só o começo, né? Só o começo, né? Como falou, 2019 foi o teste, então, pai... 2020 aprendizado, 2020 vai ser melhor, né? Vai, a meta melhora sempre, né? Toma aí com o Rio do Sul. A ressurreição. Ressurreição aí, bem... Estética. Tá curtindo a casa? O que mudou da... Cara, o que mudou, na minha visão, tipo... Tá a mesma coisa, só tem mais pessoas. Então, o fluxo de pessoas, de coisas, são bem maiores. Então, não tem como manter uma organização como se tu estivesse morando sozinho. Então, não tem como reclamar, velho. Só vem, faz o teu e curte o momento. Cara, tá vendo os frangos aí? E de entrada, vamos trazer coisas novas. Tô esperando, pai. É, isso aí. Tá vindo, velho. Vai sair em 2019. Hoje eu já peguei o projeto do Lely, já. Projeto estético. Peguei os meninos, não é? Pagar um velho já, agora tem um com bielzinho. Sério? Felipe, velho, isso aqui é estética agora, não quer mais frango. Não, é que eles não querem volume, pô. Eles querem estética. E é? O surfista que chama atenção. E é isso aí, pô. É só o começo. Vamos ver o que dá isso aí, rapaziada toda aí. Tá nóis. Barrinha da Growth aí pra galera, chegou hoje. Não, tem mais, pô. Tem mais. Acabou, tem mais ali, buscando aí. Gostou, comeu? Top. Legal, top. É isso. Então, tô finalizando o vídeo pra vocês. Eu vou já iniciar outro aqui. Pra falar como é que tá ficando a casa. Cada dia é um dia novo. Cada dia atualiza muito rápido aqui. E tá ficando bonito, hein? Tô feliz. Tamo junto, fellas. Fideliza no like. Fideliza no comentário. Quem tá junto, sempre estará. Valeu, fellas.